Música Bom galera, hoje mais um vídeo hoje no Mortal Kombat Mobile Pra quem não sabe né, já tinha saído nas mídias sociais do MK Mobile Uma imagem tipo uma espécie de vulcão e algumas pedras se juntando Ontem foi postado outro vídeo, um teaser pequeno mostrando o Tremor metálico Que no caso é a segunda variação do Mortal Kombat X Agora né, dando a entender isso, ele já foi confirmado como Tremor Dragão Negro Já vou mostrar o teaser pra vocês né Então veja rapidinho Música Bom, esse teaser já basicamente confirma que o Tremor, esse Tremor metálico vai se chamar Dragão Negro E vai ingressar o time do Dragão Negro E a pergunta que falam agora, e agora, o que vai acontecer? Bom, como vocês sabem o time do Dragão Negro foi Temos dois personagens né, que é o Cabal Dragão Negro, que veio na Torre do Horror E o Kano assassino, que era assassino né, passou de ouro pra diamante E agora também inclui aí no time do Dragão Negro A principal habilidade do time do Dragão Negro é impedir que personagens esquivem né Tanto de golpes básicos quanto especiais Então, basicamente eles vieram pra dar aquela famosa counterada em cima da Jade Assassina Kitana Assassina, Scarlet Assassina E o Jason Implacável Que são personagens que tem né, a habilidade de se esquivar tanto de golpes básicos ou especiais Tirando o Jason né, o Jason ele só esquiva de especiais Bom, algumas coisas a gente já sabe sobre ele Ele vai ser diamante, porque todo time do Dragão Negro é diamante A única coisa que falta saber ainda é como vai ser Como é a forma que vai ganhar ele Se for pro pacote por 3% É perda de tempo Então, basicamente Eu vi esse trailer, só que eu não me animei tanto Porque eu já tava pensando nessa hipótese né Porque geralmente os diamantes que estão sendo lançados agora Geralmente vem com 3% Então, basicamente você vai ter que se matar Pra juntar almas 10, 15 mil almas gastar pra conseguir uma cópia Então, pra mim, isso é uma perda de tempo Porque diamante sem fusão não vai te levar a lugar nenhum Bom Nós temos esse Tremon, que é a variação Abalo ou Terremoto da variação de console Nós temos 3 variações né, no console É a Metálico, que vai vir agora Que vai se chamar Dragão Negro Essa que é a Abalo Terremoto E tem a Cristalino Que é aquela versão que ele tem cristais verdes Pode ser que eles Reaproveitem mais skins futuramente Já eles trazendo essa skin né Do Mortal Kombat X Que é um jogo de 2015 Então, pode ser possível que eles tragam mais outros né Antes de De ter lançado o Tremon Vamos dizer assim Anunciado Eu tinha feito um vídeo falando sobre os possíveis membros do Dragão Negro Que é um clã, vamos dizer assim, de bandidos Entre aspas Então tinha algumas hipóteses Kira Cobra Iron Black Ou Tremon né Eu acho que não trouxeram o Iron Black Por causa que já tem 3 né Tem 2 diamantes Tem 1 ouro Podia ter trazido a versão fora da lei dele Transformar o Dragão Negro Mas Como só tem o Tremon no jogo né Não tem o Tremon diamante Então acabaram por optar Trazer o Tremon Então Aí me perguntam Será que ele vai ser bom ou bom? Eu não sei né O time do Dragão Negro Não é um dos melhores times do jogo Só que O time do Dragão Negro Tem a vantagem né Que é impedir Que o personagem se esquiva Então Como tu encontra muita Jade na GF É um time que vale bastante a pena O piorzinho deles por enquanto É o Kano né Porque ele passou de ouro pra diamante Ele não tinha passiva né Ele era vendido na loja Por 99 mil watts Agora ele tem uma habilidade né No finalidade de combo É aplicar lesão se não me engano E maldição Lembra agora de cabeça Mas Vamos ver Com esse Tremon vai ser um terceiro reforço Aí pro time Do Dragão Negro É Outra coisa né Uma coisa que eu não Que eu espero né Mas eu não tô criando tanto expectativa É Que ele não seja disponibilizado em pacote Com 3% de chance Se for Basicamente O jogo vai definir a mesma coisa Eu espero que essa atualização Não traga só apenas um personagem né Porque vai ser Basicamente é mesmo isso né Lançar personagem novo Que ninguém vai conseguir obter E vai ficar O jogo vai tirar a mesma coisa né Espero que eles tragam muito mais novidades Talvez uma torre né Sei lá Uma torre de pedras Ou uma torre do Dragão Negro Talvez pra ganhar o Tremon Seria uma coisa bem interessante né Porque O jogo carece muito de eventos Enfim galera Trouxe pra vocês essa notícia aí Tremon Dragão Negro confirmado né É a skin metálica Do Mortal Kombat X Pra quem tá se perguntando De onde veio essa skin Não é a versão de MK11 Nem nada Ok Deixa nos comentários aí Sua opinião sobre isso E como você acha que ele vai ser disponibilizado Eu acredito que ele vai ser disponibilizado Pelo pacote com 3% de chance né Talvez um pacote de Dragão Negro Com 3% do Cabal 3% dele E 3% do Kano Posso estar errado Lembrando que eu não estou confirmando nada São apenas especulações Ou então seria legal se eles trouxessem né Uma torre do Dragão Negro Que eu acharia muito mais bem plausível né E seria uma forma menos mercenária De botar esse personagem no jogo Enfim Vamos esperar pra ver né Não temos nenhuma novidade ainda Além dessa Qualquer novidade eu vou estar trazendo pra vocês Ok galera Então é isso Deixa nos comentários a sua opinião Um abração Até o próximo vídeo Tchau Tchau